Estamos nós aqui novamente para o vídeo do canal Com o game entre Meninos S a presente E... E Tobias, Tobias olha pra câmera Esse é o Tobias E vamos lá, começar Vai lá, Zé, vai pedir o que aí? Vai pedir o que aí? Vai lá, mano, Botias E você, Tobias, vai pedir o que agora? Basui? Deita a poxa! Ai! E vocês, vai pedir o que agora? Vai, isso tem que tentar barra Isso tem que tentar barra? Uhul! Nolecrenk Nolecrenk? Vai, isso! Nolecrenk? Não! É não! Foi não! Foi não! É assim, não! É assim, não! É assim, não! Nolecrenk! Vai! Ele mandou o safado! Fake bar! Fake bar! Valeu! Valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? Valeu não! Valeu não, boy! Vê! Então passou pra Tobias Vai lá, Botias! Ralf, que é bar! Eita! Ralf, que é bar! Vai lá, mano, Zezinho! Sua vez de recuperar a sua honra! Fake bar! Fake bar! Eu pedi um suicide! Tô morrendo Fui boi, foi boi, foi não 180 180 180 Half Cap Crank 180 Half Cap Crank Pera aí, tu tá com B&K, né? B&K, ele tá com B&K E tu tá com? Vixe Zezinho, o que é isso? B&K 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 Deixa o like.